Hoje é sabadão, estou trabalhando, caixas Leamp, meus GKs de estimação, não estão à venda, justamente para testar as caixas, caixa Leamp Lorena, 12 polegadas, 275 watts, muito legal! Colantão JBL, coisa fina, peso 12,5 kg, caixinha está um precinho muito bom, é o âmbito de guitarra que nós desenvolvemos, o projeto está um pouco parado agora, aqui é a oficina, esse é o Misael, o modelo está entre as peças, o telecaster, uma fenderzinha, mais trampo, agora eu vou fazer a retífica dos traços da pele, está no papelado, pronto para fazer a retífica. Não perdeu o costume, adquira a sua ferramenta About Sports Prestigeon Tools, essa daqui é a testa de polaridade magnética, para você ver a orientação magnética dos captadores da sua guitarra, que trabalha no ramo Luthier, ajuda bastante, aplicador polaridade norte, e aqui norte também. E aqui é a hora que você está montando a parte elétrica, que salva a tua vida. E depois que você usa, você vê no seu quadro, e muda ele. Vamos usar outro ferramenta também. Esse daqui é o feridor de Altuias, certo? Eu vou fazer aqui. Esse daqui é o feridor de Altuias, certo?